Quer ser dono do seu próprio negócio, montar seu horário do seu jeito e até transformar o seu lar num local de trabalho? Então você está pronto para ser um MEI. No Saiba Mais de hoje, vamos aprender como se tornar um microempreendedor individual e quais os benefícios da formalização. Não saia daí! Estamos no estúdio com Antônia Martins, secretária adjunta da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Antônia, o MEI é um dos maiores programas de inclusão social do nosso país? Isso. Hoje, na última extração que a gente fez no Ministério, foram 9.600.000 microempreendedores individuais que estão cadastrados nesse programa. E um fato curioso é que desde o ano passado, houve um decreto do presidente liberando os motoristas de aplicativo ou não. E em um ano, foram 45.000 motoristas inscritos no programa do MEI. Nossa, maravilha, né? Olha só. E por que que surgiu essa necessidade de ter microempreendedores? O MEI, ele surgiu para formalizar aqueles trabalhadores que estavam quase que invisíveis ali aos olhos do Estado. Então, o MEI, ele é um modelo de empresa, né? Então, ele é um programa que garante que essas pessoas tenham um tratamento diferenciado frente ao pagamento de tributos na Receita Federal. Então, é um programa que simplifica esse pagamento de tributos e ajuda as pessoas a se formalizarem. Por isso, é importante sair da informalidade, né? Exato, exato. Essa categoria, ela foi criada justamente como você está colocando aqui, há quanto tempo? O MEI existe há 11 anos. Ele foi uma lei aprovada em 2008 e começou a valer em 2009. E quais são os órgãos responsáveis por cuidar desses microempreendedores? Hoje, principalmente, você tem o Conselho Gestor do Simples Nacional, que é quem determina que atividades podem estar cadastradas no MEI ou não. Você tem o SEBRAE, que está olhando muito para a capacitação desses microempreendedores. E você tem a Subsecretaria de Micro e Pequena Empresa, que fica abaixo da Secretaria de Indústria e Comércio. Então, também é o órgão do Executivo responsável por olhar os microempreendedores individuais. Tudo no Ministério da Economia. Isso, no Ministério da Economia. Você falou aqui que são cerca de 9 milhões no nosso país. Eles movimentam quanto na nossa economia? Qual a importância de ter um microempreendedor numa nação? Então, uma coisa que eu sempre falo em todos os eventos que eu participo é o seguinte. 98,5% de todos os CNPJs no Brasil são de MEIs, micro e pequenas empresas. Então, são eles os verdadeiros heróis, são eles que movimentam a economia. E a gente, no governo federal, a gente tem que trabalhar para simplificar a vida deles. E trazer eles para perto, para formalização, para que ele possa se capacitar, para que ele possa ter acesso a crédito, para que ele possa estar inserido numa cadeia de valor. Que antes, quando ele estava informal, ele não estaria inserido nessa cadeia. Bom, a nossa primeira participação foi do Aurélio Prado, de Guará, Distrito Federal. O SEBRAE tem novidades para o MEI este ano? Olha, dentro da subsecretaria de micro e pequena empresa, e em parceria com o SEBRAE, a gente está trabalhando no projeto que é o CredMei. Dentro do Portal do Empreendedor, o MEI tem uma série de serviços. Um dos serviços que a gente quer ofertar, então, é o CredMei. É como se ele fosse um Tinder do crédito. Então, os bancos podem ofertar suas linhas de crédito. A gente junta toda a documentação do MEI, envia para os bancos e ele já dá uma resposta se o seu crédito foi aceito ou não. Então, hoje, são 30 instituições cadastradas já, e a gente está expandindo bastante essa lista de instituições cadastradas, atuando em 20 estados. A ideia é que a gente traga para os 27 estados até o meio do ano e a gente amplie para mais de 150 instituições. Então, é um projeto piloto que foi muito bem sucedido e que a gente está agora em expansão. E a gente acredita que o crédito, o microcrédito, é uma das principais coisas que falta. Aquele pontapé inicial para que o empreendedor possa se desenvolver, comprar seu insumo, abrir uma nova loja. Então, a gente acredita muito que o crédito MEI pode ter esse potencial de ajudar o microempreendedor individual. Então, vamos para o X da questão. Como ser um MEI? O que é necessário? Quais são os critérios para ser um? Vamos mostrar aqui na tela justamente quais são essas necessidades, qualificações que ele precisa. Vamos lá. Tem a questão salarial, tem a questão também de pode até ter um empregado e não pode estar vinculado a outra empresa. Exato. E tem uma coisa importante também. Tem uma lista das atividades que podem ser incluídas no MEI. Hum, legal. São 468 atividades. E essa lista está disponível no Portal do Empreendedor. Agora, na parte mais técnica, é o anexo 11 da Resolução 140 do Conselho Gestor do Simples Nacional. Então, é esse conselho que decide quem entra e quem sai dessa lista das atividades permitidas pelo MEI. Voltando na questão até do salarial, ele pode até ganhar pouquinho, né? Ou até 6 mil ou menos. Exatamente. Tem um piso também de mínimo que ele tem que ganhar? Não. Não existe o mínimo, né? Não existe o mínimo, esse é o máximo. Tá. E aí a questão também do empregado. Tem como estipular o salário desse empregado? Tem regras? Tem. Esse empregado do MEI, ele pode ganhar no máximo até um salário mínimo. Então, esse é o teto. E esse faturamento é importante dizer que ele é autodeclarado. Tá. Então, essa é uma das obrigações do MEI que a gente pode, inclusive, falar mais pra frente. Mas uma delas é você fazer a declaração anual no site do Portal do Empreendedor ou pelo aplicativo do MEI. Tá. Então, você faz essa declaração de faturamento anual. E você diz se você atingiu esse teto ou não. Então, o MEI, ele seria uma pessoa jurídica? O MEI é uma pessoa jurídica. Ele tem direito a CNPJ, ele pode emitir nota fiscal eletrônica, ele pode ter acesso a crédito nos bancos como uma pessoa jurídica. Então, ele tem todos os benefícios de uma empresa. E você colocou aqui, são várias atividades, né? Ele pode ter mais de uma, por exemplo, atividades secundárias? Ele pode ter até 15 atividades. Olha, bastante, né? Então, além da atividade principal. A questão que pode diferenciar é no pagamento do tributo. Então, o que é importante? O pagamento do tributo, ele é 5% do salário mínimo estipulado no ano. O salário mínimo vigente hoje é de R$ 1.045. Então, 5% disso dá aproximadamente R$ 52. Você acresce isso R$ 1.045 se você está em uma atividade de comércio ou indústria, você paga o ICMS. Se você está em serviço, você paga R$ 5.045, o ISS municipal. Se das 15 atividades que você listou do MEI, você tem as duas, você paga R$ 5.045 de serviço mais R$ 1.045 do ICMS. Então, você paga R$ 6.045. É a única diferença. Então, assim, a categoria não necessariamente, essas secundárias precisam serem semelhantes àquela principal dele. Não necessariamente. Não precisa. Desde que, assim, está setorizado, né? Comércio, serviço. Então, vai pagar de acordo com o setor. Seria isso. E é importante também, a título até de curiosidade, quais são as top 10 categorias, né? Então, a primeira delas é a parte de beleza. Então, barbeiro, cabeleireiro, manicure, pedicure. Você tem pedreiro, empreiteiros em geral, eletricista, o pessoal que faz marmita, que faz doces, cozinheiros. Então, essas são as principais atividades do MEI. Se eu não me engano, na parte de beleza de barbeiros e cabeleireiros, são mais de 700 mil MEIs inscritos sobre essa atividade. E se, por exemplo, a pessoa não encontrou a atividade ali, ela pode sugerir acrescentar a atividade analista? Ela pode até entrar em contato com a gente, mas quem faz, quem toma a decisão das atividades que estão incluídas é o conselho gestor. E o conselho gestor hoje não está na competência da secretaria, da subsecretaria de micro e pequena empresa, nem do SEBRAE. Tá. Então, existe até um projeto de lei sendo discutido no Senado, querendo incluir a subsecretaria de micro e pequena empresa nesse conselho gestor. Mas ainda é uma coisa a ser discutida. Hoje, quem cuida desse conselho, então, é praticamente, basicamente, a receita. Você falou aqui, não dá para listar todas as atividades, que são muitas, mas existem aquelas que a gente pode considerar proibidas para um MEI? Existem algumas que estão fora. Agora, então, por exemplo, quando você pega a questão de produção de armamentos, então, são algumas coisas que não fazem sentido estar na minha atividade e não faz sentido. São empresas maiores, então, essas empresas estão descadastradas. Mas a gente sempre trabalha para a inclusão, porque como é um processo de inclusão, de formalização, quanto mais atividades o MEI contemplar, melhor para o cidadão. Com certeza. E quem não pode, de jeito nenhum, ser um microempreendedor? Quem não tiver dentro dessas categorias listadas, quem faturar mais de R$ 80 mil, quem for sócio, administrador ou titular de outra empresa, quem for servidor, servidor público, não pode ter MEI. E se ele for estadual e municipal, você deve olhar as regras do município ou do estado, mas o servidor público federal não pode ser MEI. Fora isso, qualquer pessoa que queira empreender, que queira começar o seu negócio, entra no Portal do Empreendedor e se inscreve nas 468 atividades listadas. Então, conta para a gente como é esse passo a passo da formalização. Você falou, né? Entra no Portal do Empreendedor e lá faz o quê? Procura onde? Isso. Então, vou repetir. www.portaldoempreendedor.gov.br Lá tem uma imagem que é quero ser um MEI. E você clica no botão formalize-se. Ali, ele vai pedir a sua inscrição no Gov.br. O Gov.br é o login único para acessar todos os serviços públicos. Então, antes, quando você tinha um usuário e uma senha para cada serviço do governo, hoje você tem um usuário, uma senha. Se você já possui a conta, você entra com essa sua conta, senão você cria, é muito rápido criar a conta no Gov.br. A partir daí, eles vão pedir dois dados, um pessoal e o outro do seu negócio. Dentro dos dados pessoais, são dados cadastrais, comuns, vão pedir seu RG, uma declaração de imposto de renda. Se, no caso, não houver o título de eleitor, o endereço, algumas informações simples de contato. E depois, as informações da empresa. Qual atividade e qual local da empresa, onde ela vai estar instalada. Que pode ser até a própria casa. Que pode ser a própria casa. Inclusive, a maioria dos MEIs hoje estão o local de trabalho e a própria casa. E esse é um processo que demora cinco minutos. Então, é um processo muito rápido mesmo. Então, a formalização não leva tanto tempo assim? Não. Para ser também aprovada a questão de ser autorizado de ser o MEI. E uma coisa que é muito importante dizer é que a criação do MEI, ela é gratuita. Então, a gente tem identificado alguns sites tentando até enganar o cidadão, né? Cobrando pela abertura do MEI. Isso não existe. Qualquer pessoa, em cinco minutos, entra no portal do empreendedor e consegue abrir o seu MEI e ter o CNPJ quase que na hora. O Aurélio tem mais uma pergunta. Ele quer saber. O governo oferece algum tipo de incentivo para MEIs já formalizados? Olha, a formalização é o primeiro passo para que ele possa acessar outro tipo de serviço. Então, a capacitação do SEBRAE, eu acredito que é um dos grandes benefícios de você estar formalizado. O acesso a crédito por meio do CredMaker, eu já comentei aqui, acho que é um dos grandes benefícios também do microempreendedor individual. E, além disso, ele passa a ter acesso a essa cadeia de valor. Então, um dos benefícios do MEI, por exemplo, além da simplicidade da hora de pagar tributos, ele também não é obrigado a emitir nota fiscal eletrônica se ele vender para uma pessoa física. Ele só é obrigado a emitir a nota fiscal eletrônica se ele vender para uma outra empresa ou se ele prestar serviços para uma outra empresa. Então, esse já é um grande benefício de você ser MEI. Todo o pagamento de tributos, a emissão de nota, a formalização é muito simples. Então, qualquer pessoa pode fazer isso de uma maneira rápida, de uma maneira prática. E essa, a gente entende que essa é a nossa grande missão, que é tirar um pouco o estado do cangote do cidadão para que ele possa empreender, começar o seu negócio e gerar riqueza. Mas, pegando o gancho que você está falando aqui sobre benefícios, nós trouxemos aqui uma arte que lista justamente esses benefícios, quais são os direitos oferecidos ao MEI. Salário e maternidade, o afastamento remunerado por problemas de saúde, que é o que a gente chama de auxílio-doença. Legal. A aposentadoria, isenção de tributos federais e abertura de conta em banco. Então, tudo que é serviço financeiro, o MEI facilita bastante. E tem mais, né? Acesso a crédito com juros mais baratos, o que é acesso a crédito via pessoa física, a cobertura da previdência social e o apoio técnico do SEBRAE pela capacitação. Os benefícios previdenciários, né? O auxílio-doença, a licença-maternidade e a aposentadoria em si, que é limitada ao teto do salário, é um salário mínimo, no máximo. Além disso, a contribuição do MEI, ela já conta para o período de contribuição para aposentadoria por idade. Então, se você é um MEI, você já está contribuindo como MEI, isso conta para a sua aposentadoria por idade. Isso tudo porque eles fazem parte do Simples Nacional, né? Exato. Então, tudo porque eles se formalizaram e agora eles são visíveis aos olhos do governo, né? Já já a gente continua falando sobre esses benefícios. Nós vamos a um rápido intervalo. A gente volta já já. O Saiba Mais está de volta e a nossa conversa de hoje é sobre MEI. Quem esclarece o assunto para a gente é a Antônia Martins, secretária de Junta da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação. Antônia, a gente estava falando no primeiro bloco sobre os benefícios. Quando que eles passam a valer? Tem prazo de carência? Alguns dos benefícios têm carência, né? A licença maternidade é um deles, por exemplo. Mas o mais importante, né? Isso é importante para o MEI ficar com isso na cabeça, é o seguinte. O benefício, ele passa a não ser mais válido a partir do momento que você fica inadimplente. Então, é importante estar em dia com pagamento mensal, todo dia 20, né? Então, todo dia 20 de cada mês, você tem que pagar o seu DAS para você poder ter acesso a esses benefícios. A partir do momento que você fica inadimplente, você perde esses direitos. Um MEI, ele pode pegar empréstimo, fazer financiamento? Claro, ele pode fazer um financiamento como qualquer empresa. E ele tem condições melhores porque ele tem um CNPJ. E, geralmente, o crédito, ele tem uma taxa de juros mais baixa quando você é uma pessoa jurídica do que quando você é uma pessoa física. Então, ele tem todos os acessos que uma empresa pode ter. O MEI pode, inclusive, importar. Então, uma dúvida é essa, se o MEI pode fazer importação, ele pode fazer importação como qualquer empresa. Então, ele tem, realmente, todos os direitos, benefícios e estruturas de uma microempresa. Só que com as obrigações facilitadas e simplificadas. Distrito Federal em peso. Agora é a vez do André Luiz Godói, de Sobradinho. Qual é o limite anual ou mensal que o MEI pode emitir de nota fiscal? O MEI, ele passa a ser descadastrado se ele passa de R$ 81 mil anuais. Isso significa R$ 6.750 mensais. Então, esse é o limite de faturamento de emissão de nota fiscal que ele pode ter. Agora, vamos falar um pouquinho que não são só direitos que ele tem. Ele tem obrigações também, responsabilidades. Você até falou aqui um pouquinho sobre o DAS. Explica para a gente o que é esse carnê de pagamento. O DAS são todos os tributos que o MEI tem que pagar mensalmente. Como eu mencionei, são R$ 52,25 acrescidos do ICMS, se ele for comércio ou indústria, e do ISS, se ele for um prestador de serviços. Então, todo dia 20 de todo mês, ele tem que pagar a DAS. Essa é a primeira obrigação. A segunda obrigação é fazer a declaração anual do Simples Nacional, que ele consegue também fazer via portal do empreendedor. O prazo dele é até 30 de maio de todo o ano. Ele declara quanto ele faturou no ano passado. A terceira obrigação, e isso é muito importante para nós, que fazemos a gestão da política pública, é manter o cadastro atualizado. Então, toda vez que entrar no portal do empreendedor, verifica se as informações estão corretas, endereço, telefone de contato. Porque cada vez mais a gente quer manter um diálogo aberto com esse microempreendedor individual. Até para daqui a pouco a gente começar a avisá-lo do pagamento da DAS, via e-mail, via SMS. Então, é importante que essas informações realmente estejam atualizadas. E esse documento que você está falando, dessa declaração, ela funciona como um imposto de renda? Ou ela mostra, serve para ajudar a fazer um imposto de renda do bem? Sim, é a movimentação da sua empresa. Então, todo mês você faz uma declaração no site de quanto você está faturando, todo mês você paga aquela taxa que é fixa, os impostos são fixos, 5% sobre o salário mínimo, mais 1 ou 5 reais. E ao final do período do exercício, você faz a sua declaração de quanto você faturou. Mas ela é autodeclarada. Isso é importante dizer, diferente de outros regimes tributários, o do MEI é autodeclarado, você diz quanto você faturou. Então, é muito mais simples. E na hora do imposto de renda, como é que funciona? Ele funciona como duas pessoas, jurídica e física? Ele funciona como duas pessoas. Inclusive, uma coisa que a gente trabalha muito na capacitação é separar o bolso da pessoa física e o bolso da pessoa jurídica. Na declaração do imposto de renda, é a mesma coisa. Ele vai declarar como pessoa física e outros rendimentos que ele tiver. Então, se ele for um trabalhador CLT, ele vai declarar como CLT e ele vai declarar a empresa dele. É importante a gente tratar o MEI, o microempreendedor individual, como um empreendedor mesmo, um empresário. Então, são duas declarações separadas. Como você colocou aqui, é um empresário. Então, uma empresa geralmente tem um contador. O MEI também é obrigada a ter um contador? Não. Parte do pacote de benefícios do MEI, que ele não é obrigado a ter um contador. Isso ajuda muito também nos custos fixos da empresa. E como é um processo muito simples, também não tem a necessidade de você ter ali alguém sempre trabalhando as obrigações acessórias. Então, a gente fez de uma maneira que fosse simples para que ele não precisasse de um contador. Agora, esse documento de pagamento, ele é online? Ele pode ser impresso? Onde que encontra ele? Hoje, ele está no Portal do Empreendedor e ele também está no aplicativo MEI. O app MEI está disponível para sistema Android, para iPhones. Você pode baixar o aplicativo, colocar o CNPJ do seu MEI e ali você também tem acesso. Sobre formas de pagamento, são três formas de pagamento distintas. Você pode ter o débito automático na conta. Você pode fazer o pagamento online, acessando no Portal do Empreendedor a sua conta no Banco do Brasil. Ou o que a maioria das pessoas optam ainda, que é fazer o pagamento via boleto. E você pode fazer nos bancos credenciados, lotéricas e correios. Já, já a gente vai falar sobre esse aplicativo. Mas antes, as participações não param. Agora temos a pergunta do Everson Paulino, de Itaguatinga, Distrito Federal. Vai existir uma nova possibilidade de parcelamento para quem está muito atrasado nas mensalidades? Sim, existe uma possibilidade de parcelamento. Você pode dividir em até 60 parcelas. Mas é muito importante, aqui eu repito, a gente não deixar o MEI ficar inadimplente. Porque senão você perde acesso a esses benefícios. E um recado importante também é o seguinte. Se você não está com o seu MEI ativo, entre no site e dê baixa no seu MEI. Então, se você resolver empreender, depois você cria um novo com o novo CNPJ. Mas enquanto você não estiver empreendendo, é importante você dar baixa. Porque senão os débitos continuam correndo. Então, para você não ficar com esse débito na receita, entra no site, dá baixa. Quando resolver empreender, cria de novo. Na formalização, automaticamente tem também um licenciamento? O MEI precisa de um licenciamento no sentido de um alvará de funcionamento? Não. Não, nada. Então, a partir do momento que você apresenta os dados que eu mencionei anteriormente, os dados pessoais, você apresenta a sua declaração de imposto de renda ou título de eleitor, RG, os dados da empresa. Você está apto a tirar o seu CNPJ e começar a sua atividade. São as atividades que a gente chama de baixo risco. Ele está sujeito a multas no MEI, se caso não siga alguma regra? Existe uma fiscalização em cima deles? Ele está sujeito a qualquer fiscalização municipal, estadual, local, mas isso não é um impeditivo para ele começar o negócio dele. Então, você abrir a sua empresa é muito simples, mas depois é claro que você tem que olhar as regras da sua atividade e estar de acordo com a legislação local, seja municipal ou estadual. Você falou no primeiro bloco que a capacitação está por parte do SEBRAE, né? Quais são os cursos oferecidos para esse microempreendedor? Tem curso à distância? O SEBRAE é um grande parceiro nosso na capacitação, né? Então, tem toda a parte de capacitação financeira, de planejamento de negócio. Então, o site do SEBRAE oferece uma vasta opção de capacitação. Então, você tem os cursos online, eles fazem muitos eventos presenciais, né? Tem um programa, inclusive, que é o programa Mil Mulheres, que é um projeto do SEBRAE, que eu conheço o piloto que foi feito em São Paulo, que é para capacitar as mulheres empreendedoras, como elas conseguem dependência financeira, né? Até muito do tema da violência contra a mulher está ligada ao fato de elas serem dependentes financeiramente dos maridos. Então, é um trabalho muito bacana, que você vai desde a capacitação financeira, do planejamento, de como você vende, como você tem o e-commerce. Então, dentro do SEBRAE, ele pode encontrar uma vasta opção, então, de treinamentos e planilhas. Tem todo tipo de ferramentas que ele precisa para começar e desenvolver o negócio dele. Agora, vamos falar, sim, do aplicativo. A Receita Federal, ela disponibilizou uma nova versão desse aplicativo, o APP MEI, né? E vamos, então, pedir ajuda aqui de uma arte para pontuar que inovações foram essas trazidas. A nova versão, ela vai permitir o quê? Ele vai poder gerar e emitir o documento de arrecadação do Simples, que é o DAS, que é esse pagamento mensal. Ele vai poder consultar as suas próprias informações. É importante para o microempreendedor individual saber como que o Estado está enxergando ele. Então, ali ele consegue ter essas informações cadastrais dele e ele consegue obter informações gerais sobre o MEI. Quais são as atividades listadas, no anexo 11, né? Então, ali acho que ele consegue gerenciar o negócio dele e como que ele está perante o governo. Se ele já ganha algum benefício do governo, ele vai chegar a perder se se tornar um MEI? Por exemplo, um BPC da vida, ele ganha, ele vai perder esse benefício porque se tornou um MEI? O BPC, ele geralmente, o benefício cai se você ou o seu parceiro recebe algum tipo de benefício já previdenciário. Então, se ele recebe o salário mínimo, que é o teto da previdência do MEI, ele deixa de receber o BPC. Então, você... mas os valores são muito similares. Agora, uma situação que todo microempreendedor pode passar. É a questão do negócio não ter dado certo e ter que fechar. Como que é o processo do cancelamento do MEI? O cancelamento do MEI também é via portal do empreendedor. Tá. A questão é, se você tem débitos, se você está inadimplente no pagamento da DAS, você consegue dar baixa no seu CNPJ, mas os seus débitos ficam ali ainda. Então, em algum momento, você pode ser cobrado por esses débitos. Então, é importante regularizar... o ideal é você regularizar as pendências e depois dar baixa no seu CNPJ. E, é claro, a gente acredita que todo negócio está fadado a não dar certo, mas o importante é recomeçar. Então, quando você quiser recomeçar, você dá baixa no seu CNPJ, depois de um tempo, resolveu começar de novo, teve uma nova ideia, entra no portal, se cadastra de novo, vai gerar um novo número de CNPJ. Mas é importante que os débitos do antigo ainda vão estar lá. Então, você pode ser cobrado, é importante sempre regularizar. Agora, para evitar essa situação, que dicas você daria, Antônia, para um microempreendedor, para que ele gere lucros e consiga conquistar mais clientes? É sempre importante, eu acredito muito na capacitação, né? De você buscar conhecimento, de você buscar se cercar de pessoas, né? Eu sou empreendedora, então, eu gosto muito disso, assim, de se cercar de pessoas que estão na mesma atividade, que possam me dar dicas, que já passaram por aquilo, buscar mentoria. Então, além da capacitação formal, é sempre bom ter um mentor ali do seu lado, que já passou por alguma dificuldade, que possa te ajudar. E educação financeira, né? Então, é muito importante para o empreendedor, seja ele meio, micro, pequeno, médio, sempre aprender a separar o bolso. Então, você tem o bolso que é a pessoa física, que é o seu dia a dia, que são as suas compras da casa, você tem o bolso da pessoa jurídica. Então, quando você começa a misturar, é o primeiro passo para o fracasso. Então, é sempre importante separar as contas, deixar tudo anotadinho no caderno, né? O planejamento é uma coisa muito importante também. E sempre recorrer ao SEBRAE, que é o nosso grande parceiro, que ajuda, né? Então, o MEI nessa jornada do empreendedor que a gente ama, né? Antônia, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigada. Saia da informalidade, venha ser MEI. É um negócio legalizado com CNPJ, Previdência e assessoria do SEBRAE. Coisa boa. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto